PATIF 23 PEDESPERADA, NÉ? Que foi o envenenamento do Agente 47 pela nossa maior aliada, Diana Pernwoods. Caralho, lembrei os nomes pra uma pessoa que tem o DDR que nem o meu, isso é muito bom. Acho que é o café. E a gente vai hoje pra missão que chama Untouchable, ou seja, intocável. O que a gente não sabe agora? Não sabemos, é a última missão. Se você não assistiu esse Patflix, o link dele está no topo da descrição. Clicando ali você assiste a playlist completa. Além do que, eu queria agradecer a Epic por me fornecer este game maravilhoso, que é o Hitman. E em acesso antecipado, o que permitiu que eu fizesse Patflix pra vocês. E o jogo já está disponível. Se você quiser comprar o Hitman 3, o link de afiliado está no topo da descrição, certo? E você pode comprar qualquer coisa na Epic. Skin no Fortnite. Mano, sem contar que a Epic dá jogo, mano, a Epic é muito maneira. A IO Interactive deu mole com esse Hitman. É um jogo muito bom, mas deu mole que não legendou em português, né? Enfim. Mas, a Epic é muito maneira. Eu gosto muito da Epic. Um beijo, vocês são lindos. Muito obrigado por cuidarem tão bem do Patifinho. Certo? Vamos pra missão Untouchable. Eu estou curioso. Eu estou curioso. Acho que a primeira vez que eu vou clicar vai ter cutscene, ó. Eu estou ansioso, chat. Eu estou um pouco curioso pra saber como é que vai finalizar. Porque quem não sabe, o Hitman 3, ele fecha essa trilogia. Esses Hitmans são uma trilogia. E esse Hitman aqui, o Hitman 3, ele fecha, né? Então, é um ponto final da história. A gente está na missão final do jogo final no começo do ano. Final da pandemia. Porra, vamos embora. Todo vídeo de Hitman eu falei de vacina. Mas, chat, vocês vão me desculpar. É porque... Ai, para o jogo de trolar, velho, conecto. Porque... A gente só se fala disso do mundo lá fora. Disse de Big Brother. Mas aí, colocar referências de Big Brother aqui está muito cedo ainda. Porque não tem referência de Big Brother ainda. E só de eu falar Big Brother, esse vídeo vai ficando assim milionário e vencendo o Big Brother, né? Cara, eu estou há 10 minutos falando de Big Brother. Acho que eu vou cortar isso do vídeo final. Por via das dúvidas. Certo, senhoras e senhores. Vamos jogar. Será que as pessoas acreditaram nisso? Não sei. Talvez. Só para falar, eu estou gravando esse vídeo no dia do lançamento para vocês... Você ainda está aqui. Ainda está agarrado com a sua própria imagem. Agente 47. O Predador. Não sei por que Apex Predator. Ou, vamos jogar Apex depois. Sempre se escondendo atrás dos títulos. Eu lembro dessa aqui. Essa aqui foi muito legal. A gente mexeu na máquina. Perfeição é a sua única justificativa. Ou uma bela distração. Caralho, mano. Todas as memórias. Um muro construído. Contrato por contrato. Para te proteger da verdade inconveniente. Olha os três... Ui, eles olharam para mim, velho. Que medo. Você é exatamente a ferramenta que eles te construíram para ser. A pilota. Caralho, toda a galera que eu matei, velho. Que bela peça de trabalho você é. Como você pode funcionar para você mesmo? Você nem mesmo tem um nome. Até que eu te dei um nome. É ele. Burnwood nunca deixa de me surpreender. Você realmente é o indivíduo mais singular que eu já vi. E pensar que ela queria que eu te derrubasse. Para a sua sorte, eu nunca jogo fora nada do que é útil. Preparem o serum. É a droga. Esquecer não... É, perdoar não é tão mal. Você já fez isso antes. É esquecer. Acho que é esquecer, né? Perdoar. Forgetting. O que você está fazendo? Ele ainda está loirando para a gente? Eu temo que sim. Pobre coitado. Não consegue aceitar que os dias dele já eram. Talvez eu deveria levar ele para o mato e deixar ele livre. Ah, isso é um clássico. Ele foi uma ferramenta leal. Mas tudo vai pelo caminho do carro e do cavalo. Eu não poderia concordar mais. Já terminou? Olha quem veio. As toxinas estão mexendo com seus medos. Não deixem. Venha. Vamos colocar sua cabeça no lugar. Cara, isso tudo está se passando dentro da cabeça. Da nossa cabeça, velho. Que loucura. Que loucura. Ela me quer morto. Ela tem todo o direito de querer depois do que você fez. Mas não é exatamente o que está acontecendo. Ela escolheu o poder. No fim, ela era só como eles. Não. Ela encontrou uma maneira de tornar a inteligência do Edward contra ele. O resto depende de você. Eu não sei como. Você sabe sim. Olha os pais. Quando você desfez o Edward, eu vou desmantelar a providência de cima para baixo. E isso vai finalmente acabar. Ela culpou as pessoas certas. Tudo que você tem que fazer é abraçar o passado. Trigger cart explosive. Matando os pais dela. Por ordem da agência. Ai, caralho. Peguei a chave do laboratório. Tá apagado, maluco. Cara, mas eles não me veneraram para matar, velho. Que loucura, mano. Os caras colocaram um assassino mestre da furtividade. Mano. Meu amigo. Vai adiantar. Eu ia vazar a pia, mas não vai adiantar não. Deixa quieto. Documentos. Documentos. O serum deveria apagar minha memória. Mas a gente está isolando as memórias individuais. Imagine poder esquecer traumas de infância. Eu não sei a senha. Estão conversando sobre essa parada de... Estão falando do serum ainda que aplicaram. Mano. Beleza. Já apaguei os dois. Vou esconder eles aqui para o pessoal não conseguir pegar eles. Foda-se. Esse aqui foi no socão, velho. Já peguei o maluco que ia estar armado primeiro e a médica já ficou vacilando ali e tomou também. Como que fecha essa porra? Não fecha. Vambora. Vambora. Ah, mas não quer dizer que eu sei a senha, né? Calma. 1-9-7-9, porra. Vambora. Achei fácil. Caralho. É um laboratório móvel, velho. Peraí que a ideia não é ruim, não. É um laboratório móvel, velho, 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 velho. Roupa de segurança é sempre uma alternativa melhor, tá ligado? Temos um laboratório móvel. Temos um laboratório móvel, velho, velho. Tem uma galera ali, velho. Uma galeraça. Mas parece ser no próximo vagão Aqui, boa Cara, caixa de arma, mané A gente vai conseguir pegar isso aí Saquei, saquei Nossa, velho Membros da Providence devem ser eliminados O meu medo é se eu consigo, tipo, matar aquele grupo de cara ali, velho Sem ter uma bomba, sem... Ai Nossa, velho, quase morri Aêêêêê Aêêêê Ai ai Teoria eu levei todos e não fiz barulho nenhum hein mano Ah Ei, enough with the chokehold You shouldn't have messed with me Calm down, what's going on here Come on, do you read? There's this nasty piece of work out there killing people You lost an elf for security Caralho mano Tô fazendo um trampo Perfeito velho, perfeito Pouquíssimos cadáveres mortos Oh yeah Beleza, uma pistola silenciada agora pra mim Com peças de... Olha que da hora velho Na lata de tinta mano Um... 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 Mas... M ocasume... Agora que eu podia estar matando eles mesmo Agora que eu vi que... Ih, já era o silenciador na pistola hein Ah não, está aqui ó, silenciado está aqui, vambora Segura Ele vai vir aqui Com a ideia as costas Ó, ó Ó que trouxa Caralho, eliminei, velho Deixa eu ver se eu trocar de roupa como vai ficar É, se eu trocar de roupa todos me reconhecem Essa aqui pelo menos tem um a menos me reconhecendo ali Ó, ó 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 Vamos embora Meu objetivo no final dos contos é só ir avançando pelo trem E cada um dos desafios eu posso vender de um jeito Vender, vencer de um jeito É que eles sabem quem sou eu Vamos lá Já até troquei pro mouse de teclado ali pra dar os tirinhos e não errar, mano Que merda, me machuquei bem, mano Se me machuquei bem, isso é uma bosta Mas agora vamos lá, acabou a festa, velho Ué, e agora? Como é que sai? Aqui Acabou a paz, acabou a paz, mano Caraca, mano Que caminho confuso da porra Aqui lascou, mano Que os caras tão muito fortes Aqui lascou muito, velho Que os caras tão muito fortes Ah, eu dropei a arma Mentira Vou morrer Ah, mano Mentira, velho Ô, eu vacilei tentando matar aquele cara ali, mano Os caras tão muito fortes, velho Porque eles tão com um equipamento pesado, tá ligado? Caralho, velho Que merda É ridícula, se você me perguntar A whole train full of Merc's the guard one guy Oi Vou pegar o fusível Vou pegar a maçaneta Vou pegar as armas, porque eu preciso de munição nessa caceta Tá, eles tão tudo de costas aqui Tá, ok Deu uma merda Nossa, velho É muita gente, mano Vou pegar as armas, velho Caralho Vambora Matar pelo menos eu sei, velho O que é isso aqui? Uma crowbar, boa Chavinha de fenda Mais uma Chave, beleza Granada flash, ok Tem uma galera aqui, hein, mano Um blindado, dois blindados Mano, os blindados que são O caô, tá ligado? Beleza, vamos preparar Tá, acalmou Ué, os caras não ficam Ah, cegou um maluco só, velho Nem fudendo Mano, os caras caiu porque eles estavam mortos Mas eles não estavam não, velho Caralho, o bagulho de cegar eles foi nice demais, mano Metiu um fusível ali Ele estourou os maluco cruelmente, mano Vezinho de assalto maneiro Sem caguetar Não quero caguetas Senhora Dormindo Vai Não aceitaremos nenhum X9 aqui nesse trem, não Moleque, na crueldade aqui não tá tendo boi Caguei Caguei Eu tava indo na paz A minha paz foi perturbada Tá de boa, moça Aproveita Sua chance Vai, deixa eu ficar na moralzinha aí Sem correr X1 Eu acabei de sentenciar essas pessoas pra morte Porque nesse filme essas pessoas num trem Se elas não tiverem um jeito de mandar um sinal Elas tão mortas O louco Parece que eu trouxe isso pra mim mesmo Bem jogado, senhora Burnwood Você acha que ela vai conseguir resistir a todo esse poder? Não é assim que as pessoas trabalham Ela rejeita o poder Não é responsabilidade Uma ideia nobre Mas por favor Se junte a mim no mundo real Eu tenho certeza que você já sabe o que é isso Por que não pega? Abrace quem você sempre deveria ter sido Não Nunca mais de novo Bom, eu tinha que tentar Então vai, querido Faz a sua coisa Pelo menos morra sabendo quem sou eu Pelo menos morra sabendo quem sou eu Que bonito, velho Stop the train Pare o trem Deixar uma aberturinha Não encerraram Deixar uma brechinha Deixar uma brechinha O fundador Falou que vai sair de uma outra empresa Por razões pessoais O trem de misterioso Bom, era só uma notícia aleatória Tá ligado? Um ano depois Um ano depois Porra, não era essa voz Deu errado Faz muito tempo A gente 47 Não é mais quem eu sou O pacto está feito O passado Está morto E ainda assim Aqui você está Eu escolhi esse caminho Porque eu posso Sempre terá pessoas como eles Então sempre terão pessoas como nós Ninguém é intocável É bom estar de volta Será? Vai subir crédito? O Batista está offline Vai subir crédito Senhoras e senhores Subiu Queridos A gente vai acabando por aqui Essa série de Hitman 3 A história do Hitman Tem aí Então junta A história dos três jogos A gente vê toda a estruturação Desde o nosso primeiro tempo Treino até a última missão Viradas e tudo mais Para quem gosta da história legal Infelizmente não veio com legendas em português Eu acredito que a Io ainda vai lançar essas legendas Não acho que eles vão deixar assim Só e foda-se Porque os dois primeiros jogos tinham Não faz nem sentido Mas de maneira geral É uma história simples Mas é uma história legal Com traições e com plots A parada do Hitman agora É que a gente Se você comprar esse jogo Inclusive Vou dar minha recomendação Apesar do negócio das legendas Recomendo sim você comprar Tá? Talvez se você não jogou os outros dois Até valeria pegar os outros dois em promoção Mas a versão Pelo menos a versão Que a Epic me deu desse aqui Veio com todos os ritmos Enfim Então eu recomendaria Pelo menos você pegar o 1 e o 2 Se tiver um preço legal Porque no final das contas É meio que a mesma mecânica E um dia no futuro Às vezes sai a legendas Você pega o 3 Eu espero uma promoção Se você não jogou Se você jogou o 1 e o 2 e gosta O 3 vale a pena também Dá pra entender a história E se eu de menos Apesar da questão dos textos Mas ainda assim É um jogo muito legal Cara É um jogo que vai dar pra jogar pra sempre Agora mano Tem muito mapa São 3 jogos Cada um desses 3 jogos Com 6 mapas Sem contar a DLC Que tem mais uns 4 E os alvos vão sendo atualizados frequentemente Você vai sempre grindando Tem o speedrun É um Ele é um Um jogo muito pro arcade Sabe aquele arcadezão clássico Um jogo de tiro, assassinato e furtividade Numa pegada muito arcade Que eu acho muito bom Então fica a minha recomendação Pra quem curte o estilo É Pega É divertido demais Tem as outras dificuldades É um jogo com uma rejogabilidade muito alta Eu levei mais ou menos Se não me engano Esse é o sexto Ou sétimo vídeo Foi mais ou menos um vídeo pro capítulo Eu gostei Cara Eu vou falar pra vocês Que a minha experiência toda Com o game Foi muito gostosinha Teve a questão das legendas A história ficou um pouco confusa Pelos gaps Mas de novo É um jogo que eu recomendo Se você tiver a oportunidade Joga assim Porque ele é bem legal A gente vai terminando por aqui Agora o jogo vai me dar A missão completa Offline Não vai ter scoring Nem mais Porque eu tô offline Os servidores estão ruins Hoje já tava vendo bastante A gente falar que os servidores Estão ruins por causa Do lançamento do jogo Não tão dando conta Eles não tão conseguindo Fazer as transferências de save Enfim Tá meio caótico É um lançamento meio caótico Mas assim É um jogo bem divertido Certo senhores É isso Espero que tenham gostado Se você quiser comprar o game O link da Epic Games Está aí no topo da descrição Você comprando por ali Eu ganhei umas moedinhas Então Dá uma força pro platform Continuar executando Este trabalho aqui pra vocês Certo No mais é isso Obrigado vocês que optaram Por escolher Por acompanharem Este Patflix Por mim Sei que a variedade Do mercado está aí Você poderá assistir Por muitas pessoas Se você escolheu o Patifim Saiba que o Patifim está feliz Certo senhores Então é isso A gente vai acabar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Espero ver vocês Em futuras gameplays De Hitman Na Twitch Nas minhas lives Pra gente fazer juntos Certo É nóis Tamo junto Velho beijos Fui Tchau 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 Tchau